O Fajinho imeiro Eu ourei mim para se o que é Aaaaaaah, ao fim doci, ei Aaaaaaah, ao fim doci, ei Aaaaaaah, ao fim doci, ei Ar all time me sou Jairo, xerim, puxerrar, rei, guau, missão, o anxel, o mar, reze, quinto da machijão Jairo, caim, peço Jairo, xerim, puxerrar, rei, guau, missão, o anxel, o mar, reze, quinto da machijão Jairo, xerim, puxerrar, rei, guau, missão, o mar, 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 rei, guau, Somos da gente se nós Tiremos da sua parte Sarvamos o mal E isso é o lugar Adolfo e Lucia Adolfo e Lucia Aroca e Messo Aroca e Messo É igual que são O manchão O mar e Ziquito Da machidão Aroca e Messo Aroca e Messo Aroca e Messo É igual que são O manchão O mar e Ziquito Da machidão O mar e Ziquito Aroca e Messo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto